Assim como as pessoas, as cidades têm vocações. Quando uma pessoa segue sua vocação, tende a ser uma pessoa mais realizada e, portanto, mais feliz. Com uma cidade, acontece bem parecido. Quando uma cidade realiza uma vocação, vira uma cidade mais atuante. Surgem mais possibilidades de trabalho e de melhorar a qualidade de vida. Ao longo de sua história, uma cidade tem muitas vocações. Tem cidade que nasceu industrial e que, em dado momento, virou uma cidade de serviços, cultural ou tecnológica. Quando uma cidade deixa de ser competitiva em determinada atividade, deverá definir outra vocação. Quem escolhe a vocação ou as vocações da cidade é a própria sociedade. É a sociedade que decide se vai investir nas condições para que aquela atividade se desenvolva ou não na cidade. Tem cidade que nasceu com muitos atributos para ser turística, por exemplo, mas que não explora o turismo. Vocação é uma oportunidade que poderá definir o desenvolvimento da cidade nessa ou naquela direção. Vocação confere uma identidade para a cidade. Quando uma cidade realiza sua vocação, vira um lugar mais atraente. Um lugar onde mais gente quer viver e se encontrar. Portanto, vira mais cidade. Um lugar onde mais gente quer fazer a situação. Um lugar onde eles pode se encontrar. O lugar onde mais gente quarter-life ou não skulle cultura ou nãoоны quer viver e ver diferente. Obrigado.